Investir seu dinheiro pode ser uma das decisões mais importantes da sua vida. Você quer investir e quer que ele cresça, mas ao mesmo tempo você quer segurança. E diante disso, qual decisão tomar, principalmente olhando para o cenário de criptomoedas? Me conta uma coisa aqui, você já ouviu falar do Bitcoin? Acredito que nos dias de hoje é impossível alguém ainda não ter ouvido falar dessa criptomoeda. Mas se você talvez ainda não tenha ouvido falar ou não conhece os detalhes de como o Bitcoin funciona e o que é o Bitcoin, eu vou te dar um pequeno resumo aqui. O Bitcoin foi criado em 2009 como uma criptomoeda descentralizada. O nome criptomoeda vem porque é uma moeda criptografada, ou seja, uma moeda digital. Ele usa uma tecnologia chamada blockchain, que serve para fazer transações seguras e transparentes. E desde essa época o Bitcoin vem tomando grande espaço no mercado dos investimentos porque as pessoas têm visto o valor que ele pode entregar ao longo do tempo. Principalmente por ser uma tecnologia que visa ser dinheiro, tá? Como assim ser dinheiro? É uma tecnologia que visa ser uma moeda, tá? Uma moeda mesmo. Uma moeda que possa ser utilizada como meios de pagamento, meios de recebimento e também meio de investimento. E é claro que investir em Bitcoin pode ter muitos benefícios. Ele tem um alto poder de valorização, o que pode fazer com que o seu patrimônio cresça significativamente ao longo de um determinado tempo. Principalmente se você souber investir entendendo os ciclos do Bitcoin. Além disso, ele é resistente à inflação. O Bitcoin é uma criptomoeda deflacionária, ou seja, ele não inflaciona. O seu preço não irá inflar devido a algumas políticas monetárias que geralmente governos tomam. E o porquê disso é porque ele é uma criptomoeda com quantidade limitada de fornecimento. Vão existir no mundo apenas 21 milhões de criptomoedas do Bitcoin. E esse número já está chegando perto do fim de estarem todas disponíveis. Nós já temos mais de 19 milhões de criptomoedas do Bitcoin em circulação. Ou seja, vai chegar um momento que terão apenas 21 milhões de criptomoedas do Bitcoin em circulação no mundo todo. E quem tiver a sua ou parte da sua, com certeza, terá um pedaço de algo muito valioso. E é claro que esse é um processo bem ao contrário de quando você deixa o seu dinheiro no banco. Muitas vezes ele está lá parado, sem render nada e também desvalorizando devido à inflação. Em todo caso, você não precisa tirar todo o seu dinheiro e investir tudo em criptomoedas, ou mais especificamente, em Bitcoin. O que eu quero dizer para você aqui é que você deve diversificar o seu dinheiro e colocar em vários investimentos. Mas não deixar de lado as criptomoedas. Porque deixar de lado uma tecnologia como, por exemplo, o Bitcoin, é deixar de lado uma oportunidade única de investir numa das maiores tecnologias da atualidade com alto potencial de valorização. E a cada ciclo de valorização, o Bitcoin impulsou no mercado cripto para cima e traz grandes ganhos para quem entrou no momento certo do ciclo. E se até esse momento do vídeo você já entendeu o que é o Bitcoin e a importância dele, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda bastante a gente a continuar trazendo conteúdos de qualidade aqui para você. E é claro que tomar a decisão de investir em Bitcoin não é uma decisão fácil. Mas você deve diversificar os seus investimentos em busca de proteção. E investir em algo que é altamente volátil, mas que pode te trazer uma grande valorização, é sim uma forma também de deixar o seu patrimônio seguro. E se você de alguma forma já estava pensando em investir um pouco do seu dinheiro em Bitcoin, eu tenho uma informação valiosa para você. A gente está começando a sair do ciclo de baixa para o ciclo de alta do mercado cripto. E o que isso vai fazer? Vai impulsionar não só o Bitcoin, mas várias outras criptomoedas de qualidade a terem uma grande valorização e fazerem o dinheiro que tiver investido nelas terem um ótimo rendimento. Então entender os riscos disso e tomar uma decisão consciente pode ser a melhor decisão financeira que você já tomou nos últimos anos para o seu dinheiro. Investir em Bitcoin vai te trazer inúmeros benefícios. Como conhecer uma tecnologia nova, conhecer uma nova forma de dinheiro para você estar expondo o seu patrimônio. Mas é claro, tudo contém seus riscos. O mercado de criptomoedas é um mercado super volátil. E por ser super volátil, é que ele pode te entregar grandes valorizações, principalmente se você entra no momento certo. Sendo assim, estar com parte do seu patrimônio diversificado em criptomoedas é sim a melhor decisão que você vai tomar nos últimos anos. Indiferente se você vai ou não investir em Bitcoin ou em outras criptomoedas, continue buscando conhecimento e evolução financeira. Isso vai te beneficiar bastante, principalmente ao longo dos anos. Quem investe com certeza prospera muito mais do que quem somente poupa ou quem não investe. E se você busca entender melhor esses ciclos para ganhar não só com a valorização do Bitcoin, mas sim com as demais criptomoedas, aqui embaixo vai ter um conteúdo que fala exatamente sobre isso e explica como funcionam esses ciclos. E pode te ajudar a montar uma carteira de criptomoedas ainda hoje. Então é só tocar no link que está aqui embaixo desse vídeo, conferir o conteúdo que eu te garanto que vai valer a pena. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. E por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo. E se inscrever no canal.